E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar os materiais que vocês precisam para começar a pintar paisagem a óleo. Vamos lá? Muitas pessoas têm dúvidas sobre quais materiais comprar quando vão começar a pintar paisagens a óleo. E para isso eu fiz esse vídeo para te ajudar. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo. E assim que eu terminar as explicações sobre os materiais, você pode ir lá e anotar tudo o que você precisa. Ah, e no caminho, não esquece de clicar no joinha para ajudar o canal. Esses materiais que eu vou te passar são para pintura de paisagem a óleo. Se você não pinta paisagens, pinta outro estilo, talvez esses materiais não sirvam, porque eu não trabalho com esses outros estilos. Então eu não sei se vai funcionar ou não. E se você não vai trabalhar com acrílica, esse vídeo não vai servir. Não se prenda às marcas que vão aparecer aqui no vídeo, mas sim aos materiais de fato. A marca fica por conta da sua preferência ou da disponibilidade desses produtos. Vamos lá. Vamos começar pelas tintas. A gente vai trabalhar com tinta óleo e aqui eu tenho de várias marcas diferentes. Vou te passar as cores que eu tenho. A primeira tinta que a gente vai mostrar é um branco de titânio. Essa cor é a cor que a gente mais utiliza na pintura. Por isso eu te aconselho a comprar um tubo bem grande de branco de titânio, porque é uma tinta que vai acabar muito rápido. A marca fica da sua preferência. Esses tubos grandes costumam ser mais econômicos. A segunda cor que eu vou te mostrar é o amarelo de card. Esse amarelo é uma cor muito forte, tem muito poder de cobertura. Ela é uma cor opaca. Se você não sabe o que significam esses símbolos, vou deixar na descrição ou no card aqui em cima um vídeo onde eu explico sobre o rótulo da tinta óleo. Outra cor que a gente vai recomendar também para a paisagem é um amarelo, só que dessa vez mais neutro. Que é o amarelo ocre. Esse amarelo serve para fazer algumas misturas onde o amarelo de card ficaria muito vibrante. Essa cor é muito utilizada na estratégia de neutros. Fazer estradas também é uma cor que você pode utilizar ela muito. Fazer a área que mostra o chão mesmo, a terra, você faz ela com algumas misturas. E ela cria verdes incríveis misturados com alguns azuis. Laranja de card. Laranja de card é uma cor que para a paisagem eu gosto muito dela, porque ele ajuda, essa cor ajuda a aquecer quase qualquer mistura que você precisar. Além do que para pintar por do sol, essa cor é muito boa. Ela cria efeitos incríveis, principalmente quando misturadas com o alisário impermanente. Se você não encontrar um alisário impermanente, você pode utilizar o alisário em Princeton ou o magenta. Só que eu te aconselho realmente o alisário impermanente, porque as outras cores vermelhas, a cor dela tende a sumir com o tempo. É igual aquelas placas, aquelas rachadas de loja que você vê que com o tempo elas vão perdendo a cor. Pois é, essa aqui a chance disso acontecer é bem menor, porque esse tinto aqui é um pigmento permanente. Agora vamos para os azuis. Vamos começar aqui pelo azul fitalocianina. O azul fitalocianina, ele é um azul muito bonito. Eu utilizo ele para fazer algumas misturas para céu, algumas misturas para fazer algum tipo de folhagem também, para água, a gente vai utilizar ele em várias pinturas. E ele é diferente do azul ultramar, que é a outra cor que eu estou recomendando nos materiais. Por quê? Os dois, o azul ultramar pega mais para o lado violeta, e o azul fitalocianina pega mais para o lado verde. Você sabendo usar os dois, você consegue fazer azuis incríveis. O azul para o céu, o azul para fazer o mar, vários tipos de azuis. Além do que misturado com esses dois amarelos, você consegue criar vários tipos de verdes incríveis para a paisagem. Inclusive, eu vou deixar no card ou vou deixar na descrição o vídeo, onde eu faço verdes utilizando esses dois amarelos e esses dois azuis. E para finalizar aqui nessa paleta, eu vou te mostrar o sombra queimada. Ele é uma cor que eu uso para neutralizar e para escurecer praticamente todas as cores aqui. Eu não tenho preto na minha paleta para paisagem, porque o preto eu utilizo com o sombra queimada e o azul ultramar. Você misturar os dois na mesma proporção, você vai ter um preto cromático incrível. Nas minhas últimas pinturas, eu usei essa mistura para fazer os pretos. Mas, mesmo assim, eu posso colocar o preto aqui nos materiais pelo seguinte fato. Aqui tem um preto. Para você pintar as laterais dos quadros. Você pode comprar um preto mais barato que você achar, porque ele só vai ter essa função, pintar as laterais dos quadros quando você não for moldurar eles. Igual esse que eu estou mostrando aqui agora. Como eu não ia moldurar ele ainda, eu preferi pintar as laterais de preto para não ficar aquela parte sem acabamento. Mas, para a pintura em si, a gente não utiliza. A gente utiliza essas cores aqui. Isso aqui é tudo o que você precisa. É uma paleta um pouco mais expandida, tem oito cores aqui, e é tudo o que você precisa para pintar a paisagem. Bom, de tintas é isso que eu tenho para falar. Os pincéis. Você vai precisar de um pincel 00, um pincel bem fininho desse aqui, para fazer a assinatura, para fazer alguns detalhes, alguns galhos de algumas árvores. Você vai precisar também de um pincel chato, número 4. Esse pincel é ótimo também para fazer várias coisas. Você vai precisar também de um pincel chato, número 18, ou algum próximo a isso. Esse pincel aqui é pelo de Marta, um pelo bem macio. O número 4 aqui também é pelo de Marta, é um pelo bem macio. Ele carrega bem a tinta, ele cobre áreas maiores do que esse daqui. Enquanto esse aqui você vai usar para fazer alguns detalhes. Esse aqui você vai fazer uma pintura mais bruta, cobre áreas maiores. Vou indicar também aqui o pincel leque, número 2. Esse pincel aqui é ótimo para a gente fazer a folhagem, matas, folhas, que estão mais distantes e você não quer detalhar tanto. E também uma trincha. Essa aqui você pode comprar em loja de material de construções mesmo, não precisa comprar nem em loja de material artístico não. Essas trinchas, elas são ótimas para cobrir a área muito grande, pintar um céu, por exemplo, onde você vai cobrir quase toda a área com azul. E também é ótima para a gente queimar a tela. Eu utilizo ela também para queimar a tela e também para passar o gesso sobre a tela que eu vou mostrar mais para frente. E também a gente vai precisar de uma espátula. Essa minha é de metal, existe também de plástico. Isso aqui é uma coisa que não acaba fácil. Essa aqui é a mesma que eu tenho desde quando eu comecei a pintar em 2007. Ou seja, já tem 12 anos que eu uso essa espátula e ela ainda está do mesmo jeito. Vamos agora falar sobre os mediums. Os mediums são nada mais que aditivos para a tinta, onde eles vão alterar algumas características, sejam elas fluidez, brilho, tempo de secagem. Se você não tem muito conhecimento sobre tinta óleo, ela demora muito tempo para secar. Então a gente tem vários mediums aqui para poder trabalhar com ela. Eu vou mostrar um a um. Vou começar pelo óleo de linhaça. O óleo de linhaça, ele dá mais fluidez para a tinta e ele deixa ela menos densa. Todas as tintas vêm com óleo de linhaça na composição, exceto alguns tipos de branco que vêm com outro óleo. Mas elas vêm com óleo de linhaça, o pigmento e mais alguns componentes inertes para preencher o tubo de tinta. Aqui mesmo o rótulo fala que está usando óleo de linhaça na composição da tinta. O óleo de linhaça, na pintura óleo, ele é utilizado geralmente nas últimas camadas, que você não pode utilizar muito nas primeiras camadas de pintura, porque ele atrasa o tempo de secagem da tinta. Então a gente costuma utilizar ele nas últimas camadas. A gente também usa o óleo de linhaça para poder fazer um pouco de veladura, que é uma camada transparente em cima de outra camada que já existia. Outro mídia que eu vou mostrar aqui agora é o EcoSolve. O EcoSolve também pode ser diluente eco, dependendo da marca. Ele é um solvente para tinta, onde ele deixa a tinta mais rala, só que ele é diferente do óleo de linhaça porque ele não é oleoso. Isso aqui também você pode usar para limpar pincéis. Nas primeiras camadas, se você precisar diluir a tinta um pouco, você usa o EcoSolve. A Terebentina, aqui está até vazio porque acabou, e o EcoSolve, eles têm exatamente a mesma função, só que o EcoSolve não tem o cheiro forte que a Terebentina tem, mas eles servem para as mesmas coisas, tanto para limpar pincel quanto para dissolver uma tinta. Os mídia mais utilizados são esses aqui. Você não usa os dois de uma vez. Você usa ou o Terebentina e o óleo de linhaça, ou o EcoSolve e o óleo de linhaça. Isso aqui é o mídia padrão. Geralmente as pessoas costumam fazer mídia utilizando quantidades desses dois. Mas lembre-se, sempre o mídia é apenas um aditivo. Você pode usar até 20% de mídia na mistura de tinta. Não ultrapasse isso. A não ser casos de veladuras, que é outra história. Bom, vou deixar aqui. Agora eu vou falar sobre os secantes. A tinta óleo, ela demora muito tempo a secar. Se você estiver com pressa de entregar uma encomenda logo, alguma coisa do tipo, existem alguns secantes que aceleram esse processo. Tem o secante de cobalto e esse aqui é o óleo gel secante. Mas o que acontece? No meu caso, eu não gosto de usar porque eu não me sinto bem com o cheiro deles. Mas fica a sua escolha. Se você quiser comprar, pode escolher um dos dois. Esse aqui, você pinga algumas gotinhas na tinta e esse aqui, como ele é mais pastoso, você mistura ele junto com a tinta na hora da mistura ali e ele seca muito rápido. Bom, você pode escolher um dos dois, assim como esses dois, você pode escolher um deles. E eu tenho também aqui, por último, um gel, um óleo gel. Só que esse aqui, ele é somente para fazer da transparência na tinta. Igual nesse vídeo aqui, onde eu estava testando a tinta, essa parte aqui da veladura, eu usei esse óleo aqui misturado à tinta. Se você precisar fazer uma veladura, você pode usar ele, assim como você pode usar um eco-solve ou um óleo de linhaça, dependendo da situação. O que disso aqui tudo eu recomendo para quem está começando? Pode fazer o seguinte, um eco-solve, um óleo de linhaça, ou se você não tiver pressa e tiver disponibilidade de esperar o tempo de secagem. Se você não tiver, secante de cobalto ou óleo gel secante. Mas eu prefiro trabalhar só com os dois. Paleta. Paleta de pintura. Aqui é a nossa cozinha, onde a gente faz o tempero da nossa pintura. Dê preferência para cores mais neutras ou tons mais amadeirados, que você consegue ter uma percepção melhor da mistura. Se você não tiver uma paleta ainda, não tem problema. Você pode usar um pedaço de madeira ou até mesmo uma dessas forminhas de isopor, uma dessas bandejinhas de isopor que talvez você tenha em casa. Para não ficar manchando essa tela, essa paleta estragando ela, se você quiser, eu tenho um vídeo que também eu vou deixar na descrição de como você mantém a sua paleta sempre limpa. No meu caso, eu não estou usando nenhuma dessas paletas mais. Eu fiz uma utilizando vidro e uma pintura em cor neutra por baixo para poder fazer as misturas, que me ajuda nas filmagens aqui do canal. Fica bem melhor para vocês verem. Assim como esses vídeos que vocês estão vendo aí. Mas para você que provavelmente vai segurar a paleta com a mão, essa aqui eu acho que é a mais indicada. Outro material que a gente vai utilizar também é o gesso acrílico. Quando você compra a tela, ela vem com uma preparação já, só que a preparação dela acaba que não é tão resistente para tinta a óleo. Então a gente prepara com algumas camadas de gesso acrílico, utilizando a trinta para espalhar. Eu tenho um vídeo aqui no canal também ensinando a preparar o gesso acrílico, que eu vou deixar na descrição também, para vocês poderem assistir depois desse vídeo. Você pode comprar a marca da sua preferência. Agora para telas, escolha tamanhos de 30x40 até 40x50, tamanhos médios. Evite telas muito pequenas e telas muito grandes. Tente evitar telas muito pequenas e muito grandes no início do seu trabalho, porque eles podem te atrapalhar. Tamanhos médios são os ideais. E não esqueça, sempre prepare suas telas com gesso acrílico, igual está no vídeo que eu vou deixar na descrição. Na hora da compra, sempre confira se as suas telas não estão empenadas, porque essa armação é de madeira e ela pode empenar se pegar umidade ou alguma coisa do tipo. Então sempre que você for comprar, coloque ela em cima do balcão e veja se ela está bem alinhada. Agora o cavalete. O cavalete é o suporte onde a gente vai colocar nossas telas para pinturas. Você não necessariamente precisa de um cavalete no início. Quando eu comecei, eu usava a mesa da sala aqui de casa para eu poder pintar minhas telas. Aí depois eu adquiri esse cavalete. Fica a sua escolha. Tem várias opções de alguns modelos variando de R$100 até R$500. Muda a madeira que é feita, muda a firmeza. Isso fica muito do valor que você está disposto a gastar com o cavalete. E para arriscar a sua tela, você vai utilizar um lápis HB e régua, dependendo da estratégia que você for usar para fazer os riscos na tela, você vai usar régua para fazer algumas linhas para te guiar. Agora uma coisa aqui é o seguinte. Os midions, como ele vem nesses vaselinhos, acaba que fica difícil você ficar usando eles diretamente daqui e acaba que nem é bom também que você acaba estragando o resto que fica para trás. Então eu te aconselho a comprar esses recipientes, esse aqui é de vidro, esse aqui é de plástico, esse aqui é de plástico, para você colocar os seus midions. Por exemplo, esse aqui eu limpo o pincel, esse aqui às vezes também eu limpo o pincel, dependendo que às vezes eu coloco produto diferente neles. Esse aqui eu faço uma mistura de óleo de linhaça e terebentina ou de eco-sofo para usar na hora. E às vezes eu pego essa mistura com a própria seringa aqui, para eu poder pingar as gotas que eu quero na tinta e já fazer a mistura. Então, recipientes para poder colocar os midions. Isso aqui é uma coisa também que eu recomendo. E para finalizar, alguns panos para você poder limpar os seus pincéis durante a pintura e também depois ao final quando você lavar eles e secar eles aqui bem antes de terminar o seu trabalho. Nunca deixe esses panos sujos de tinta dentro de um lugar fechado, porque senão o cheiro vai ficar muito forte e vai fazer mal. Sempre tenha vários panos à sua disposição para você sempre estar limpando seus pincéis. Eu prefiro pano do que papel higiênico, porque papel higiênico solta um pouquinho de papel e acaba às vezes atrapalhando a pintura. Isso aqui não solta nada. Você pode usar camisa velha ou algum pano, o pano da sua preferência. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de ir lá agora na descrição e pegar a lista de materiais. Vou deixar minhas redes sociais também aqui na descrição. Lá eu atualizo sempre meus trabalhos, eu mostro os quadros que eu estou pintando no momento. Vai ter várias partes de vários trabalhos que eu fiz. Muito obrigado e até o próximo vídeo.